Enfim gente, salve salve pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vlogzinho né, mais um... Estamos quase lá né, estamos quase chegando aos 30 mil inscritos, primeiro mano, assim ó, já vou deixar do fundo do meu coração, muito obrigado, pelo amor de Deus, vocês são foda bagarai E gente, o que eu ia dizer mano, é, pra vocês deixarem o like obviamente né, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui, vou falar um pouco mais, me babei aqui, mas tá tudo certo Mas enfim, deixa o likezinho, se inscreve no canal, convida um amigo mano, apresenta o canal pra esse amigo mano, fala assim ó, conhece o canal desse cara aqui ó, esse cara é legal Quem conhece o nosso cigana Rafa é o cara bacana, você tá maluco, mas enfim gente, deixa o like e me segue no Instagram mano, tem muita gente que não me segue no Instagram Mas segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ, o linkzinho tá na descrição, lá tem muito reels, fotinho, eu boto muitos stories pra vocês interagirem, pedirem coisas Segue nós lá então, vocês não vão se arrepender, beleza? Dado esse recadinho, vocês já leram o título mano, a gente tá quase chegando aos 30 mil inscritos e eu só tenho a agradecer Quando sair, quando a gente alcançar essa meta, provavelmente eu faço um vídeo, faço a live, a gente joga e a gente brinca junto Mas esse é um videozinho de quase lá né, faltam acho que 100 inscritos, menos de 100 inscritos no dia que eu estou gravando esse vídeo Que é dia 11 de janeiro de 2023 Bom, tenho que dizer que essa meta era pra ter sido batida entre novembro e dezembro Porém, aconteceram muitas coisas e que acumularam e foram acumulando e meu Deus do céu Eu não consegui mano, não consegui postar, não consegui manter Então, tenho aqui primeiramente pra pedir desculpa pra vocês Porque eu não, realmente eu não consegui manter a qualidade, a quantidade de postagem, a quantidade de vídeos que vinha vindo né Veio uma leva de sei lá quantos vídeos por dia Daí simplesmente eu parei tá ligado? Travou, eu tive que resolver muitas coisas Mas como eu falei mano, no Instagram eu sou ativo tá? Às vezes não sai vídeo no YouTube, mas lá tá sempre tá ligado? No YouTube geralmente tem shorts todo dia Porém vídeo mesmo, tipo esse aqui, tipo um vídeo jogando, gameplay, live Não é todo dia Porque tava bem corrido, eu tô tentando organizar tudo Me organizar, dar prioridade pra vocês também terem conteúdo E é isso gente, não tem muita coisa pra falar Em relação a isso eu já expliquei em outros vídeos Confere aí o blog raiz que eu fiz explicando o que que tá acontecendo Ou melhor, o que aconteceu também E é isso mano, vou botar aqui pra vocês verem Mas eu tô muito feliz mano Assim ó, nossa Eu jamais acreditei, sonhei Eu estaria chegando aqui ó, 29.910 inscritos mano Hoje Desculpa, tô com preguiça Mas enfim mano, a gente tem uma base muito forte Aqui são os vídeos do canal Unboxing, distopia, unboxing Assim, vocês podem vir lá, de 3 semanas pra 2 dias mano É, o Rafa aqui tá sem gravar mesmo Um tempo, ó, 6 dias, 3 dias, 2 dias, 13 horas Rafa joga, nerd indica Cara, 4 meses, último nerd indica Vocês tem noção disso né 4 meses não né, porque eu gravei hoje um Mas enfim Eu quero dizer que faz tempo tá gente E eu vou voltar, pretendo voltar Pretendo voltar com tudo na verdade Pra, enfim mano, pra ajudar aí Os shorts, tem shorts todo dia Esse vídeo aqui tá muito legal inclusive O maior pulo feito no Minecraft Vou pular na, vou cair na água ou na lava Muito legal inclusive Shorts como eu falei pra vocês, tem todos os dias Eu recomendo vocês assistirem, é bem engraçado Inclusive Rock's Energy, nossa querida patrocination aí Transmissões ao vivo passada Vocês podem tá conferindo aí também Muito legal Mais acessados É mais aqui que eu posso mostrar pra vocês Lindamente Os eventos que eu participei Que eu fui E algumas outras playlists de Halloween 2022 Pokémon Scarlet Violet Insider Mano, tem E outros canais também Mas enfim Só agradecer mesmo gente, ó Vamos botar sobre aqui, ó A gente tá com quase 3 milhões de visualizações Cês tem noção disso? A gente tá batendo quase aqui, ó 30 mil inscritos, mano Eu não acredito, mano Eu não acredito A gente tá praticamente chegando na metade da metade, né Que é 50 mil inscritos Pra gente sonhar com a plaquinha de 100 mil, mano Como vocês sabem É uma coisa que eu nunca vou desistir Eu sempre falei aqui E mano Enquanto eu puder Eu tiver gravando Eu nunca vou desistir do YouTube, tá ligado? Vai demorar O degrau Vai ser degrau por degrau Mas a gente vai conseguir E mano Graças a vocês, tá ligado? Vocês que dão força pro canal Vocês que Que movimentam Essa aí, mano Quando eu falei Mano, vou gravar Mine Vocês vão lá colar o junto E a gente tá aí firme e forte Então, primeiramente Obrigado cada membro Cada um que virou membro Inclusive Vire membro, gente A partir de 1,99 Você vira membro do canal Aí tem os benefícios Do servidor, etc E ajuda o canal, né Principal Mas, enfim Cara Só peço Assim, ó Continuem assistindo os vídeos Maratone o canal Não são muitos vídeos São mais de Sei lá quantos mil Vou até pesquisar aqui, ó Rafa, não sei o que vai aparecer Será que vai aparecer, ó Aqui, ó A Rafa Nunes Não diz Pra mim não diz Mas pra vocês Provavelmente vai dizer A quantidade de vídeo Que esse cara lindo aqui tem Mas, enfim Deixa eu voltar a tela cheia aqui Só tenho a agradecer Cada um de vocês Por sempre Apoiarem o canal Até você Que não assiste muito, mano Obrigado por estar aí E eu Espero que esse vídeo Chegue até você E que você Toque no seu coração Pra você começar a assistir o Rafa Comentar nos vídeos E se divertir, mano Porque os shorts aqui Que a gente faz São muito engraçados Confere o short Mano, duvidei Você assistiu uns 5 shorts Que é videozinho rapidinho É 30 segundos 40 segundos Mano, duvidei Você não curtir Assiste aí Dá o feedbackzinho E comenta Adorei, Rafa Quero só ver Enfim, gente Já me alonguei Prolonguei Até demais aqui Muito obrigado A todo mundo A gente vai chegar Depois que chegar Vai ter outro videozinho Mas é só pra dizer Tipo que Era pra gente ter chegado antes Mas Eu expliquei, né Porque que não conseguimos E estamos aí Em busca Dos 30k, mano Mas logo vem Logo vem Vai ser meu presente De aniversário, inclusive 5 de fevereiro É o meu aniversário E de presente Com certeza a gente vai estar Em 30k Chegando aos 31, né Compartilha com o amigo Quero só ver Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E muito obrigado Viu Tchau Tchau Tchau